1ª Leitura Leitura do livro do profeta Jeremias Isto diz o Senhor Exultai de alegria por Jacó Aclamai a primeira das nações Tocai, cantai e dizei Salva, Senhor, teu povo O resto de Israel Eis que eu os trarei do país do norte E os reunirei desde as extremidades da terra Entre eles, a cegos e aleijados Mulheres grávidas e parturientes São uma grande multidão os que retornam Eles chegarão entre lágrimas E eu os receberei entre preces Eu os conduzirei por torrentes d'água Por um caminho reto Onde não tropeçarão Pois tornei-me um pai para Israel E Efraim é o meu primogênito Palavra do Senhor Graças a Deus 2ª Leitura Leitura da Carta aos Hebreus Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens E instituído em favor dos homens Nas coisas que se referem a Deus Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro Porque ele mesmo está cercado de fraqueza Por isso, deve oferecer sacrifícios Tanto pelos pecados do povo Quanto pelos seus próprios Ninguém deve atribuir-se esta honra Senão o que foi chamado por Deus Como a Arão Deste modo, também Cristo Não se atribuiu a si mesmo A honra de ser sumo sacerdote Mas foi aquele que lhe disse Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Como diz em outra passagem Tu és sacerdote para sempre Na ordem de Melquisedeque Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó Junto com seus discípulos E uma grande multidão O filho de Timeu, Bartimeu Cego e mendigo Estava sentado à beira do caminho Quando ouviu dizer que Jesus O Nazareno estava passando Começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi Tem piedade de mim Então Jesus parou E disse Chamai-o Eles o chamaram E disseram Coragem Levanta-te Jesus te chama O cego jogou um manto Deu um pulo E foi até Jesus Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? O cego respondeu Mestre, que eu veja Jesus disse Vai, a tua fé te curou No mesmo instante Ele recuperou a vista E seguia Jesus pelo caminho Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs em Cristo Alegrai-vos Com esta palavra de júbilo Começa a nossa primeira leitura de hoje Mas não é uma alegria qualquer É uma alegria que brota Do mais profundo da experiência humana Uma alegria que nasce justamente Em meio às lágrimas A cegueira e a limitação Imaginem a cena que Jeremias nos pinta Um povo disperso Exilado Aparentemente perdido Mas que Deus promete reunir Das extremidades da terra Entre eles estão O cego e o coxo A mulher grávida E a que deu a luz Que imagem poderosa Deus não espera que sejamos Perfeitos ou completos Para nos acolher Ele nos toma exatamente Como somos Com nossas limitações Nossa cegueira Nossa fragilidade Eles partiram chorando Diz o profeta Mas eu os farei voltar Consolados Quantos de nós Não nos identificamos Com esta jornada? Quantas vezes Nossas lágrimas Se transformaram Em consolação Pela ação misteriosa E amorosa de Deus? E é aqui Que nossa leitura Da carta aos hebreus Se entrelaça Belamente Com esta mensagem O autor nos fala Do sumo sacerdote Escolhido entre os homens Para ser mediador Entre Deus e a humanidade Ele é capaz De ter compaixão Dos que estão Na ignorância E no erro Porque ele mesmo Está cercado De fraqueza Que revelação Extraordinária Nossa própria fraqueza Aquilo que muitas vezes Consideramos Nossa maior limitação Pode se tornar Fonte de compaixão E compreensão Pelo outro Não é isso Que vemos em Jesus O sumo sacerdote Perfeito Ele que aprendeu A obediência Por meio dos sofrimentos E então Chegamos ao evangelho Onde encontramos Bartimeu O cego de Jericó Sua história É um microcosmo De nossa própria Jornada espiritual Ele está sentado À beira do caminho Marginalizado Excluído da corrente Principal da vida Mas quando ouve Que Jesus está passando Algo extraordinário Acontece Jesus Filho de Davi Tem compaixão De mim Seu grito É mais que um pedido Desmola É uma profissão De fé Ele reconhece Em Jesus O Messias prometido O filho de Davi E mesmo Quando a multidão Tenta silenciá-lo Ele grita Ainda mais forte Há momentos Em nossas vidas Em que precisamos Gritar Como Bartimeu Momentos Em que as vozes Ao nosso redor Sejam elas De dúvida Medo Ou descrença Tentam nos silenciar Mas a fé Verdadeira Persiste Clama Não se deixa Calar E então Vem o momento Transformador Jesus Para O Criador Do Universo Interrompe Sua caminhada Para atender Ao clamor De um mendigo Cego Chamai-o Diz Jesus E notem a mudança Imediata Na atitude Da multidão Coragem Levanta-te Ele te chama Quantas vezes Somos como Essa multidão Primeiro Tentamos silenciar Aqueles que clamam Por Jesus Depois Quando Jesus Demonstra interesse Por eles Nos tornamos Encorajadores Que isso Nos ensine A ser sempre Facilitadores Nunca Obstáculos No caminho Das pessoas Até Jesus A resposta De Bartimeu É impressionante Em sua urgência Ele jogou O manto Fora Levantou-se E foi Até Jesus O manto Para o mendigo Não era apenas Uma peça De roupa Era sua Segurança Seu abrigo Talvez Sua única Posse de valor Mas ele O joga Fora Está disposto A abandonar Tudo o que Representa Sua vida Antiga Para ir ao encontro De Jesus E então Vem a pergunta Surpreendente De Jesus Que queres Que eu te faça Surpreendente Porque Não é óbvio O homem É cego Mas Jesus Respeita Profundamente Nossa liberdade Ele quer ouvir De nossos próprios Lábios O que desejamos Quer que articulemos Nossa necessidade Nossa fé Mestre Que eu veja A resposta De Bartimeu É direta Clara Cheia de fé E Jesus Responde Vai Tua fé Te salvou Imediatamente Ele recuperou A vista E seguia Jesus Pelo caminho Notem o desfecho Bartimeu Não apenas Recebe a vista Ele se torna Um seguidor Sua cura física É apenas o começo De uma transformação Muito mais profunda Ele deixa De ser um mendigo À margem do caminho Para se tornar Um discípulo No caminho Meus queridos Irmãos e irmãs Cada um de nós é De alguma forma Bartimeu Todos temos Nossa própria cegueira Preconceitos que nos impedem De ver o outro Como Deus o vê Medos que nos impedem De enxergar as oportunidades Que Deus coloca Em nosso caminho Orgulho que nos cega Para nossas próprias falhas E necessidade de Deus Como Bartimeu Somos chamados A reconhecer Nossa cegueira E clamar a Jesus Por cura Como Bartimeu Precisamos estar Dispostos a jogar Fora nosso manto Aquilo que nos dá Falsa segurança Que nos mantém Presos A nossa condição Atual Como Bartimeu Somos convidados Não apenas A receber a cura Mas a nos tornar Seguidores Discípulos No caminho E lembrem-se O mesmo Jesus Que parou Por Bartimeu Para hoje Por você O mesmo Deus Que prometeu Através de Jeremias Conduzir seu povo Por um caminho plano Onde não tropeçarão Está pronto Para guiá-lo O mesmo sumo sacerdote Que é capaz De ter compaixão Dos que estão Na ignorância E no erro Está intercedendo Por você Que possamos hoje Como Bartimeu Ter a coragem De reconhecer Nossa cegueira A ousadia De clamar Por Jesus A disposição De abandonar O que nos prende E a fé Para seguir No caminho Do discipulado E que o Deus De toda graça Que enxuga As lágrimas De todas as faces Abra nossos olhos Para vermos Sua glória Seu amor E sua presença Em nossa vida E no mundo Ao nosso redor Que assim seja Amém São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe da milícia Celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém A Satanás An Amém Amém. Amém.